A gente está chegando no final, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e gostaríamos de dizer o seguinte, isso é um pouquinho do que nós fazemos nos eventos, a gente participa e o que a gente mais quer aqui é que vocês saiam daqui com a cabeça de que a música ao vivo pode deixar qualquer evento mais bonito. Hoje em dia as pessoas acabam esquecendo do músico e colocando DJ, vocês trabalham em empresas, vocês certamente tem amigos que fazem festas e vocês esquecem da música, a gente quer que vocês saiam daqui com essa impressão de que a música ao vivo vai fazer a diferença, onde vocês forem, em qualquer lugar, a música traz lembranças, vocês ouviram uma série de músicas aqui, eu tenho certeza que vocês se lembraram de muitas e muitas e muitas coisas na vida de vocês. Por isso, eu gostaria de dizer que a gente está aqui com a equipe de foto e vídeo da CRIAT, foto e vídeo, está fazendo a cobertura do evento. Bom, só negando, a maioria que já conhece o André Molinero, mas quem não conhece, uma salva de palmas, gente, para ele, por favor. Obrigada. 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 Parceria muito boa trabalhar com ele, muito obrigada. Eu sou a Lilá, muito prazer em conhecer a todos. Obrigada mesmo. Para quem não me conhece, né? Então, a gente vai assistir para a nossa última canção. Não quer dizer que vocês tenham que sair, tá, gente? A gente vai ter um tempinho para conversar com vocês também, né? Então, New York, New York. A gente vai ter um tempinho para conversar com vocês também, né? A gente vai ter um tempinho para conversar com vocês também, né? A gente vai ter um tempinho para conversar com vocês também, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL